Nesse vídeo eu vou falar sobre as tendências de marketing digital para 2021. Trouxe até a minha bola de cristal aqui, que nós vamos fazer previsões aqui, que você vai ver aqui, Leandro Dinar. Primeira previsão, essa série, eu acho que é difícil isso não se concretizar. E eu fiquei muito tempo pensando e refletindo até chegar nisso. E a primeira previsão é, 2021 vai ser um ano melhor do que 2020. Será que vai... é bom não falar não, será que tudo que é pior consegue piorar. Segunda previsão, em 2021 você vai tomar decisões difíceis. Mas esse vídeo é um vídeo legal, porque eu não vou trazer só as minhas ideias e as minhas previsões para 2021. As tendências de 2021 eu peguei com grandes nomes do mercado. Você tem uma ideia, a maior empresa de infoproduto do Brasil, o diretor de marketing dessa empresa, que é o Beto, Roberto Altenfone. É o famoso Beto. E eu pedi para ele, mandei um áudio. Cara, eu estou gravando um vídeo para o meu canal no YouTube sobre as tendências de marketing para 2021. E eu respeito a sua opinião, queria saber o que você acha do futuro do mercado e tal. Você pode gravar um vídeo? E ele gravou. Eu também pedi para o JP. Falei para o JP. JP, eu queria que você gravasse um áudio. Pode ser um videozinho, alguma coisa curta. Para eu colocar no meu vídeo e a gente vai trazer essa opinião também. Para quem não sabe também, o Beto, ele é diretor de marketing da Empiricus, que é a maior empresa que vende infoproduto no Brasil. Eles têm 350 mil usuários dentro da Empiricus lá e já faturaram para lá de bilhão de reais. E para quem não sabe, o JP é o CEO e cofundador da Hotmart. Também deve entender um pouco sobre isso. E também é a maior plataforma de venda de infoproduto do Brasil. E eu acho que deve estar entre uma das maiores plataformas de venda de infoproduto do mundo. E eu pedi para o JP também. JP, eu mandei um WhatsApp para ele, né? Sabe o que ele fez? Me ignorou completamente. Ele nem respondeu. Mas eu fui esperto, vou dar uma dica para vocês. Inclusive, o JP, ele tem no Instagram aquele negócio de responder perguntas e respostas, que muita gente tem, né? Só que o JP, inclusive se ele não segue, deveria seguir. Vou botar aqui, JP Resende. Ele não tem muitos seguidores, assim. Ele não tem 500 mil seguidores. Eu acho que ele deve ter, sei lá, deve ter pouco. Uns 70 mil. Vamos ver quantos seguidores do JP tem? Eu acho que ele tem poucos seguidores. 64 mil seguidores. Não é aquele estouro todo. E aí, quando ele abre a pergunta-resposta, não tem mil pessoas fazendo perguntas. Porque o Instagram entrega para pouca gente, não sei o quê. E eu vi que ele abriu e eu botei a pergunta. Tendências de marketing para 2021. E aí ele respondeu. Aí eu falei, JP, posso botar no meu vídeo? Aí ele me respondeu, vou deixar até o print para vocês aqui, cara. Foi engraçado. Ele respondeu, pô, ladeirinha. Tinha esquecido, mas tu é esperto, hein, bicho. Fico impressionado. Ó, eu botei. Vou botar o print para vocês aqui, ó. Posso colocar na mensagem do meu vídeo de tendências? E ele botou, esqueci, foi mal, pede sim, você é esperto, fica impressionado. Falei, dou o meu jeito. Eu queria saber qual a opinião do JP sobre isso. Eu também pedi para o Rodrigo Vinhas. Para quem não acompanha o Vinhas, também é um cara que está em um pensamento sempre... Qualquer negócio que ele tem, ele tem um pensamento muito à frente do que das outras pessoas. Ele gravou um áudio aqui para a gente. E também pedi para o HC. Foi o cara que é o fundador do Viver de Blog. Também é um cara inteligentíssimo. Respeito muito a opinião dele. E eu pedi para mais uns outros quatro caras que cagaram também e não me responderam. Mas teve um que me respondeu, ele não me ignorou, mas ele falou, puta pergunta difícil, não sei. Eu tenho que pensar sobre isso. Estava pensando até hoje, mas o tempo corre, eu preciso gravar. Perdeu a oportunidade de mostrar aqui o que ele pensa sobre as tendências de 2021. E tem também a minha própria opinião, que perto desses caras é uma bosta, mas eu vou dar. Eu não estou nem aí. O importante é, vamos ver quem acerta, se sou eu ou sou eles, né? Vou começar com o JP, pode ser? O do JP não é áudio, é imagem. Eu vou deixar o print da imagem. Então, quais são as tendências para 2021, segundo o JP Rezende? Ele botou aqui, vou deixar algumas que têm a ver com o nosso mercado. Seria o mercado de produto digital, educação online. Ele botou aqui, educação online continuará bombando e com o mercado em franca expansão no mundo. Ou seja, para quem acha que, nossa, já estourou, não tem mais espaço, está concorrido. Segundo o JP, que é cofundador da Hotmart e tem muito dado para falar isso, ele acha que a gente ainda está em crescimento. Se vocês terem uma ideia, a nossa empresa aqui, há dois anos, ela dobra de tamanho. Isso é muito fora do comum em qualquer outro mercado. Um mercado excelente cresce 6% ao ano, 10% ao ano, 20% ao ano, é maravilhoso. Agora, imagina crescer 100% ao ano por dois anos seguidos, numa empresa que não dá... Porque no início, né, você vende 2 mil reais no ano. Aí você, né, no outro ano você vende 10, nossa, você multiplicou por 4. Então é muito fácil, mas a gente já está num patamar de faturamento um pouco mais alto para estar dobrando todo ano. Ou seja, vai crescer muito, a oportunidade ainda é muito boa. Mas essa aqui é fácil também, né, está igual a outra previsão lá, vai ser melhor que 2020. Aí ele botou uma outra aqui, flex office. O que é o flex office? É devido também à pandemia, muita gente vai estar home office, muita gente vai estar físico, mas metade home. E eu acho que isso é uma oportunidade que empresas que não tinham o hábito de contratar pessoas home office de outra cidade ter acesso a talentos que às vezes estavam fechados porque a cultura era muito física. E agora você, inclusive para você também, né, para que você consiga ser contratado numa empresa que está em outro estado, tal. Várias oportunidades rolando nessa nova configuração de modelo de trabalho à distância. Essa aqui agora começou a vir um apitado. Por enquanto aqui, JP, só conversinha fiada, hein, nada, com todo respeito, mas agora parou conversa fiada, ó. Essa é uma tendência mesmo, se você que tem produto digital, tem, é influenciador, é especialista em alguma coisa, essa vale ouro, hein. Live streaming ganhará ainda mais valor à medida que mais gente quer atochar todo dia conteúdo de 10 minutos no YouTube para agradar o algoritmo. Aquele conteúdo sem alma, só para construir tabela. Foi bem direto para mim, que quero a tocha, estou fazendo isso agora, JP. Mas mentira, o meu não tem 10 minutos. Tem 36, mas eu quero sim agradar o algoritmo, né. Mas o que eu acho que o JP quis dizer é, conteúdos mais longos vão ter uma tendência de funcionar melhor, que é o conteúdo com mais profundidade. Principalmente para quem não quer só audiência por audiência, mas quer vender alguma coisa para essa audiência, que é o caso de vocês que me assistem aqui. Então, live streaming, que já bombou, né, na quarentena lá no Instagram, eu acho que vai cada vez mais funcionar também no YouTube. Vou falar mais sobre isso até no próprio próximo ponto, em um dos próximos pontos do JP aqui. Ah, esse aqui também é legal. Shop streaming no e-commerce. Influencers fazendo review de produtos ao vivo, principalmente de moda e beleza. E disponibilizando links de venda para aquele produto na hora. Cara, sabe quem está fazendo isso? Os seus... Agora, isso aqui vai ser ruim para a sua vida. Sabe quem está fazendo isso aqui? A Polishop. A Polishop, imagina, você está lá no YouTube, de repente aparece aqueles malas da Polishop. A Polishop é uma maravilha, né? Eles conseguem fazer a Airfryer há 12 anos, parece que é uma coisa muito nova. Eles querem uma nova Airfryer com a nova tecnologia, a mesma tecnologia há 10 anos. Mas assim, eles vão para o YouTube com força. Inclusive, eu tirei o print de uma outra matéria que eu vou deixar aqui, que coincidentemente eu vi depois que o JP mandou. Ele botou aqui, ó. Venda por lives vira tendência no país e deve liderar comércio no Natal. Não é nem só para 2021, é para agora mesmo. E parece que isso já é bombado para caramba na China, o pessoal fazer live e vender os produtos que tem. Então, como a gente sabe, tudo que vem da China acaba chegando aqui no Brasil, né? O pessoal do mundo físico, do e-commerce, da Polishop, entrando nisso, produzindo conteúdo para vender, para a gente que é infroprodutor e já fazia isso há muito tempo, né? Um webinário e ao final do webinário fazia oferta de um curso. Qual que é o problema e o risco? Competição pela atenção. Porque antes esses caras estavam lá na TV. Eles não produziam conteúdo por YouTube com live. Agora, esses caras vão estar produzindo aqui, gerando receita, produzindo conteúdo interessante e a atenção das pessoas vai estar dividida agora também com o e-commerce. Eu vou falar um pouco sobre essa tendência quando eu estiver falando dos meus pontos aqui. Mas eu vou deixar a matéria no link na descrição para que vocês leiam. Inclusive, o próprio YouTube agora já deixou nativo essa possibilidade. Vou deixar um print aqui também, de um vídeo em que o Felipe Neto não está fazendo live, mas é um vídeo no YouTube normal e logo abaixo tem o e-commerce com as vendas dos produtos dele. E daqui a pouco a gente já vai estar podendo fazer isso também. Então, depois desse vídeo, eu posso deixar os meus cursos aqui para que você conheça, clique lá e tal. Então, está cada vez mais... Antigamente, eu acho que só a gente do mercado do infoprodutos sabia que dava para fazer isso. Agora, o mundo como um todo de negócio vai saber e cada vez mais vai ficar competitivo. Então, a tendência que eu estou dizendo, isso aqui não é do JP não, que vai acontecer para 2021. Vamos lá, para mais uma do JP aqui. Essa também achei interessante. Podcasts. Todos os temas vão precisar de muito talento para dar certo à medida que o formato se prolifera como o Gremlins no dilúvio. A segunda onda de podcasts vai começar mais forte e vai ajudar a popularizar o formato. Serão os podcasts de nicho. Todo nicho terá o seu. Vou explicar o que eu entendi disso. Não sei se é exatamente o que o JP falou. Para quem não conhece, Flow Podcast é um podcast que bombou aqui no Brasil. E para quem não sabe, que o JP falou que está todo mundo copiando o Flow, o Flow é a cópia do George Regan. Sabe quem é? É o cara que o Flow copiou assim, né? Mas eles falam, cara, é uma grande referência e tal. E eles copiaram um pouco o formato, mas criaram uma coisa bem única. E agora, muita gente está fazendo podcast exatamente nesse modelo. O que eu entendi pelo JP? Vai ser difícil competir com o Flow. Eu acho que cada mercado tem o seu grande. E vão ter os outros pequenos que vai ser difícil bater ali com o grande. Mas isso no mercado geral, para o grande público, né? Para você ser um grande, né? É difícil bater o Flow agora porque ele já está muito estabilizado. Então, até para os influenciadores, para as personalidades, eu quero ir no Flow. Eu não quero ir no outro que ninguém assiste ainda, né? Então é mais fácil para o Flow crescer mais do que para você bater o Flow. Mas é possível. Sempre é possível, né? Já tem alguns outros. Tem o Eu Fico Louco, eu acho que está fazendo também. Tem vários outros formatos fazendo bem parecido. Agora, para você fazer um do seu nicho que seja altamente relevante dentro de um nicho, aí fica mais fácil. Então, eu posso ter um podcast só de marketing digital ou, eventualmente, só de perpétuo ou, eventualmente, de criatividade ou de criação para a venda de infoprodutos ou de criatividade ou de anúncios. Só de anúncios. Imagina um podcast que fala só sobre criativo de anúncios e analisa criativos de anúncios. Aí, ele tem chance de ser... Não vai ter milhares de visualizações, mas de ser ultra popular dentro do tipo de pessoa que se interessa por anúncios. Entendeu? Então, acho que é essa. E quem não conhece o Flow Podcast, vai lá conhecer. Tem assuntos de todos... Tudo que é tipo de assunto e, realmente, está muito interessante. Os caras estão de parabéns. Se vocês quiserem me convidar para o Flow, nem sabe que eu existo. Está muito irrelevante ainda para isso. Mas eu vou. Mesmo se vocês quiserem um cara sem muita relevância, mandem lá para o Flow. Chame o ladeirinho. Eles vão falar que diabo é isso, meu irmão? É traficante com esse nome. Comunidades fechadas e pagas. O que é isso? Eu vou entrar nessa, inclusive. É o Sparkle. O Sparkle é uma possibilidade de você ter uma comunidade digital dentro do aplicativo deles, fechada e paga para você ter conteúdo ali dentro. Um dos meus planos é entrar nessa em 2021. Eu tenho um produto que chama Follow Up e uma parte do Follow Up vai ser entregue dentro do Sparkle numa comunidade fechada. A gente está organizando para fazer isso. E eu acho que é uma tendência mesmo. Agora, essa aqui é de quem entende de negócio mesmo. Ele botou O software brasileiro vai ganhar força por causa do dólar absurdo e dos impostos sobre serviços estrangeiros. O que acontece? O dólar... O quanto que eu... O meu software de envio de e-mail marketing, por exemplo, é o Infusionsoft. O dólar, quando a gente começou o ano e a gente fez a projeção, estava, sei lá, quatro e pouco. Está quase indo para sete. Então, vai ser difícil o Infusion conseguir me manter lá, sendo que eu posso entrar numa plataforma brasileira aqui que não vai me cobrar em dólar. Então, se você tem algum aplicativo que o seu concorrente está lá fora, talvez seja vantagem para o Lead Lover. para o ClickPays, para o próprio Hotmart, para vender para brasileiros, que a gente vai conseguir manter um preço mais competitivo. Mas eu acho que a grande maioria da galera que me assiste aqui não é desenvolvedor de software, mas fica atento até para isso, para você ver. Pode ser que o mercado brasileiro seja mais interessante para você manter os seus aplicativos, seus softwares, e pode ser, inclusive, que isso desenvolva melhor o mercado, que quanto mais a gente estiver consumindo esses softwares brasileiros, mais eles vão poder reinvestir para melhorar o próprio aplicativo que você usa. Aí vai de página, e-mail marketing, tudo, né? Muito legal as opiniões do JP. Muito obrigado por você ter enviado, mesmo sem querer. Não sei se ele sabia que era eu, mas contribuiu muito para o vídeo aqui. Obrigado, JP. Quando eu for para BH, a gente vai comer um pão de queijo. Vamos ouvir o do Beto agora? Esse é o do Beto da Empiricus. Então vamos ouvir. Ele botou até a imagem dele aqui, o vídeo. Vamos ouvir. Fala, pessoal, tudo bem? O Beto Altenhoff da Empiricus aqui, participando do desafio do Ladeirinha, né? Bom, o Ladeira me perguntou aí o que eu acho que são as tendências do marketing para 2021. Eu pensei um pouco, eu sempre, o Ladeira vem com as melhores perguntas, as mais desafiadoras, né? Pensei um pouco, né? E basicamente, o que eu penso, né? Eu divido o marketing em dois grandes grupos, né? O primeiro é o formato e o segundo é a mensagem em si. Por o formato, você pode entender basicamente a gestão de tráfego ou pilotar das ferramentas, né? E eu acho que isso, de fato, muda toda hora. Porque você está refém do que os canais te oferecem, do que os canais estão sujeitos a fazer. O Google, o Facebook, o Instagram, o YouTube e tudo mais. O que eu acho que vai acontecer com esses canais? Basicamente, a gente vai entrar num período pós-eleições. E as eleições, principalmente as eleições americanas, são os períodos de maior pressão regulatória sobre os canais. Então, você pode esperar mais restrição, pelo menos por um tempo, algumas mudanças de políticas, encarecimento dos CPLs e tudo mais nesse sentido. Mas eu não me atento muito a isso, porque, putz, isso muda toda hora. Então, acho que não é isso que faz a diferença no negócio, né? E mesmo nesse grande grupo, né, do tráfego, o que traz mais resultado acho que é a mensagem, a ideia, é o que está por trás. E daí, eu não me atenho tanto a 2021. Eu acho que a tendência de mudança, né, ela é natural para o nosso mercado, principalmente no Brasil, um mercado que ainda não é tão maduro. e eu acho que a gente só está seguindo um caminho de gradativamente amadurecimento desse mercado. Então, o que eu vejo na mensagem, né, principalmente? Eu vejo muita gente fazendo coisas iguais, os mesmos formatos se repetindo. Eu acho que o que funciona hoje é o que funciona desde 1920 no marketing direto americano. é a boa ideia, a ideia com muita prova, a ideia embasada e partindo do princípio de que o mercado brasileiro está amadurecendo em grande velocidade, todo mundo está querendo lançar produto, fazendo infoprodutos e partindo para uma digitalização acelerada, principalmente por conta da pandemia. Eu acho que a diferenciação está na originalidade da ideia, a ideia ser sexy, ser interessante e o que eu sinto por esse amadurecimento hoje é bastante diferente o mercado do que eu vivi em 2011, por exemplo, 2009, quando a gente começou. Naquele ambiente, o que eu fazia dava certo, porque era um público com pouquíssima maturidade, não exigia tanta prova, os gatilhos funcionavam. Então, o que eu acredito que vai acontecer com essa saturação de mercado, todo mundo falando, a diferenciação vai estar na simplicidade, na originalidade da ideia e na integridade. Cada vez mais, acho que as pessoas se ligam menos para esse excesso de gatilhos e para passar mais verdade, mais transparência e passar a mensagem certa para eles. Acho que esse é o grande diferencial. O que é isso, hein? O que eu vou falar agora? Vou embora. Muito legal a opinião do Beto aqui. Ó, vou tentar resumir do que eu lembrei aqui das coisas que ele falou e acrescentar alguma coisa ou outra, fazer a minha opinião. Acho que a primeira coisa que ele falou sobre as questões regulatórias por causa das eleições nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente ainda tem uma outra questão regulatória que vai mexer com muita gente, não sei se você já está se adequando ou não, mas deveria. que é o LGPD. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o que acontece? A forma como a gente trata os dados nas nossas empresas hoje, ela é muito solta, né? Então, o que é cookie? Você pode fazer remarketing, pegar o cookie da pessoa sem necessariamente estar explicando isso para ela. Você pode capturar o e-mail dela para, sei lá, para lançar um tipo de produto e depois oferecer outro enviando e-mail. Você pode fazer lançamento de afiliado, né? Ou eu pego minha lista hoje e promovo um produto de um parceiro. Esse tipo de coisa não vai poder ser feita de uma forma tão livre assim. A forma como você trata os dados de clientes que já compraram. Então, tá. Existe uma lei. Eu não sou especialista no assunto, mas acho que você deveria saber. Hoje em dia, já é lei. Ela já está em vigência, mas a gente ainda não tem uma agência regulatória. Mas sim, você pode ser notificado e multado. Então, uma das coisas que eu já coloco para você fazer para ontem, não só para 2021, é adequar a sua empresa para a LGPD. uma coisa que a gente aqui no Vendador de Santo Dia, nossas empresas, já estamos fazendo. É uma coisa que é importante para todo mundo. Além do que o Beto falou aí da regulação, seguir políticas dos veículos e tal. E isso, como ele disse, muda mesmo toda hora. Uma coisa que ele bateu aqui, e eu bato sempre, é na ideia ser original e de não ter só um monte de gatilho mental sem uma ideia criativa e simples por trás. Não que eu nunca acredite em gatilho mental. Gatilho mental funciona, é inevitável, inclusive. O que eu estou fazendo aqui, por exemplo, é gerar um conteúdo de valor. Se você gostar, você vai curtir, vai ficar mais propenso a conversar comigo e até comprar meu produto. É um gatilho mental, mas eu acho que cada vez mais ele tem que ser mais sutil, mais íntegro do que você fazer as coisas como é. Gente, faltam poucas vagas, apenas, entendeu? Isso vai cada vez ficar mais padrão, é muito fácil de copiar. Agora, uma ideia realmente original, autêntica, autoral, aí já é um pouco mais difícil. Acho que é um dos principais pontos. E foi uma coisa legal que ele falou, isso não é só para 2021. É uma tendência para tudo. E o Beto, eu vejo isso, que ele nunca está preocupado em 2021. Ele é muito constante, ele cria campanha nova o tempo todo, todo dia, produto novo. Então, ele nunca pensa pulo do gato para 2021. Apesar que eu usei o clickbait aqui para te atrair, eu também não penso tanto assim no pulo do gato para 2021. A gente sempre vai mantendo o que funciona e testando coisas novas, independente do ano. Sempre está atento ao que está acontecendo, mas nunca pensar só no pulo do gato. Ele não falou isso não, mas eu peço. a ideia é por trás da ideia, entendeu? A cara da Maria Liriana é um imbecil. Ele falou também uma coisa que o JP falou também, cada vez mais gente entrando. Eu falei no início, cada vez mais concorrente. Vou falar um pouco do que eu acho sobre essa questão de muitos entrantes no mercado no final do vídeo e como isso pode ser uma boa oportunidade ou ruim, depende se você vê o copo meio cheio ou meio vazio. O próximo foi do HC, vamos ver. O HC mandou só o áudio. E aí, Ladeirinha, sobre as tendências de 2021, eu acredito que vamos continuar nessa tendência forte que teve em 2020 de comunidades, recorrência, uma procura por um modelo de negócio mais sustentável, um crescimento menos volátil, mais previsível, com maior participação do expert e também acredito que mais agências de marketing vão surgir e vai ter espaço também para mais agências com maior parceria com o expert, seja para lançamento, seja para perpétuos. Então, negócios nesse formato, obviamente, uma galera mais madura vai continuar crescendo no mercado, com nível de entrada quem for profissional vai conseguir ter um ótimo espaço, quem for muito amador não vai ter espaço nesse mercado que está cada vez se profissionalizando mais. E tem um outro ponto de vista que eu acredito muito que é uma maior preocupação com a saúde mental e acho que isso ficou mais evidente com a pandemia. Então, a procura por um negócio que você não fique trabalhando 12 horas por dia de segunda a domingo. Então, acho que mais pessoas vão falar sobre burnout, sobre o problema de você ter uma semana com 12 dias de trabalho que começa a segunda e termina somente na próxima sexta. Então, esses trabalhos excessivos, sábado, domingo, palestras, eventos e tudo necessário para ocupar a nossa agenda como se fosse um jogo de Tetris, eu acredito que essa preocupação vai ser cada vez maior. Então, negócios mais leves, mais humanizados, com maior participação do Expert e de preferência sustentáveis. É isso que eu vejo para 2021, é isso que eu desejo também para 2021. Então, estamos juntos, irmão. Um abraço. Obrigado, HC, que legal. O HC, ele é sereno, né? Eu queria essa serenidade dele, é um negócio que trabalha em menos, eu só trabalho para cara, tomara, Deus te ouça, HC, porque o meu é só isso, palestra, evento, grava, e vai não sei o que, e viaja. O HC, ele tem um negócio que ele viaja a cada dois meses, né? Ele trabalha dois meses, viaja, vai para... Você vai no Instagram do HC, você fica é puta, ele fala de saúde mental, você quer saúde mental, não siga. O cara é rico, bonito, vive viajando, puta que pariu, tá de sacanagem. Mas legal, vamos pegar algumas coisas que ele fala, eu discordo de uma das coisas, é uma polêmica aqui, treta com o HC, não, não é treta não, mas eu discordo, ele fala que assim, e eu também nem sei se é exatamente isso, porque se eu não estivesse conversando aqui, talvez seria diferente, mas eu concordo com ele, que as pessoas vão buscar cada vez por negócios mais sustentáveis, ou seja, inclusive eu já faço isso há muito tempo, porque o Expert, no caso a Kátia, que é a minha parceira, tem uma participação grande, porque ela fica completamente dentro do mercado, isso dentro do projeto comigo, isso deixa isso mais sólido, tanto para mim, quanto para ela, ninguém quer sair de uma parceria que tem uma participação boa, tem lucratividade boa, a coisa está acontecendo bem, ele falou sobre a volatilidade, que a pessoa que faz só lançamento, às vezes é muito volátil, então se você tem um lançamento, um perpétuo, um outro produto de recorrência, aí criando um colchão de segurança, concordo também com ele em relação a isso. Agora a parte que ele falou ali, que é o meu principal ponto de discordância, e aí tomara que ele me permita discordar, eu estou muito político nessa, foda-se, eu vou falar logo, mas eu acho que ele falou assim, a barreira de entrada vai ficar maior, quem não for profissional vai ter mais dificuldade de entrar, e eu não concordo com isso, porque eu acho que as pessoas não compram você pelo profissionalismo que aparenta ter, porque tem uma câmera bonita, porque tem um fundo legal, porque parece que é profissional, eu acho que é o contrário, às vezes eu já vi acontecer da pessoa que fazia a coisa muito amadora em casa, com o celular e tal, não sei o que, e funcionava bem, quando profissionalizou, perdeu um pouco, profissionalizou, ou seja, botou cheio de agência, cheio de marca, cheio de coisa no vídeo, acabou foi perdendo a essência e o negócio foi diminuindo. Então eu acho que a barreira de entrada vai ser pelo contrário, cada vez menor, desde que você tenha um celular para gravar um vídeo e um áudio razoavelmente bom, e uma boa ideia na cabeça, que foi o que o Beto falou, originalidade, eu acho que seu negócio tem chance de funcionar. E é claro, você pode ir evoluindo a qualidade técnica, gráfica, de produção ao longo do tempo, mas não é a qualidade de produção que faz um negócio ser interessante ou não. Está aí o próprio Whindersson, que grava o negócio na GoPro desde que começou e nunca resolveu profissionalizar. O que é profissional? Profissional é que você vive disso, não é qualidade de produção. São coisas diferentes, na minha opinião. E aí se o HC tivesse aqui, a gente podia descorrer mais sobre isso. E eu estou colocando como profissional só a qualidade de produção, mas pode ser, por exemplo, compromisso com uma audiência. Isso é ser profissional. Não tem uma grande qualidade de produção, mas tem um compromisso em produzir conteúdo, em compromisso em produzir um bom curso, compromisso em fazer com que os meus alunos tenham resultado. Tem pouca qualidade de produção, mas é profissional. Então eu acho que cada vez mais as pessoas vão entender que elas têm acesso, sim, a poder montar o seu negócio digital, mesmo sem uma grande estrutura profissional, que aí está muito atrelado ao profissional, pelo menos na minha interpretação, que é qualidade de produção, que eu acho que ajuda e até certo ponto pode até atrapalhar quando você tem muita qualidade de produção. Então fica aqui a minha discordância ou não, né, desse ponto aí. Mas em relação ao resto de tudo que ele falou, se preocupar mais com a qualidade de vida, saúde e tal, isso não só no marketing, mas no ser humano como um todo, né? A gente está cada vez mais preocupado com a nossa saúde mental. A minha que já não é boa deveria me preocupar mais mesmo, né? Mas vamos lá, a outra é do Vinhas, vamos ver o que o Vinhas falou aqui. Copiou o Beto Vinhas, eu acho que ele viu, hein? Pelo amor de Deus. Ousados, mas tradicionalmente, para que o resultado continue crescendo, eles vão precisar ser questionados e algumas vezes até transgredidos, né? Que palavra, hein? Transgredidos. Ele leu isso, ele gravou isso do lado de um livro. Tem algum tipo de subversão relação àquilo que está se fazendo o tempo todo. A segunda coisa, eu acho que o poder do evento está ficando cada vez maior, então o lançamento se tornar um evento mais importante. A carga de importância que você consegue dar para o evento seja através... Mas eu concordo demais com isso que o Vinhas está falando. Demais, porque antigamente, quando esse mercado de lançamentos, né? De infoproduto começou, o lançamento não era um evento. Ele era um evento, mas era, cara, era um vídeo que você assistia quando você quisesse, era gravado muitas vezes no teleprompter e tal. E a coisa está cada vez mais um live show ali, uma apresentação, um negócio. E eu acredito muito no poder da energia que o lançamento faz. Então o lançamento gera essa atenção. Quando é ao vivo, principalmente, não sei se ele tinha que falar de ao vivo, ele falou de evento, mas quando é ao vivo a atenção é muito maior do que quando ela é gravada. Não que não dê para fazer mais gravada e tal, mas eu senti isso quando eu fiz o meu ao vivo, acho que a pessoa quando está ao vivo está prestando muita atenção em você. Quando ela está gravada, ela está te vendo da academia. Consegue perceber a diferença de tipo de intensidade do seu conteúdo, ser um evento? de uma criação de uma tribo, ou seja, através de você aumentar o nível de entretenimento, que é o outro fator que eu acho que vai fazer muita diferença. Isso é o que faz o lançamento crescer mais, na minha opinião. E aí, reforçando essa coisa do entretenimento. Eu acho que uma das coisas que faz o lançamento crescer mais na opinião e perpétuo e qualquer produto, além disso que ele falou, é o próprio resultado dos seus clientes. quanto mais, e aí não só para a tendência de 2021, mas quanto mais resultado seus clientes têm, maior vai ser o seu próximo volume de vendas no próximo semestre. Eu acredito que se você passar a informação sem conseguir prender a atenção da pessoa, sem mantê-la entretida, o seu resultado teria que ser menor. Eu acho que, inclusive, esse é um dos seus superpoderes. Você consegue manter as pessoas entretidas enquanto você está passando a informação, enquanto você está ensinando alguma coisa, você consegue manter a pessoa entretida através de uma história, através do humor, você é um cara muito engraçado. se o Vinho está querendo me conquistar e fala do que eu sou. Aí eu fico muito feliz, Vinho, muito obrigado. Então, acho que você é um cara que está preparado para dominar o marketing digital em 2021. Deus teioso, cadê a bola de cristal do Vinho? Tomara que esteja funcionando, viu, Vinho? Você é um cara que não tem medo da inovação, você está sempre tentando fazer uma parada diferente e a última coisa é que eu acredito que o jogo das ferramentas está ficando mais alto. Então, você precisa dominar mais as ferramentas, os CRM, as ferramentas que ajudam você a medir o sucesso do cliente, da suporte, as próprias ferramentas de tráfego, pago, Facebook, não sei o que lá e tal. E a boa coisa de sempre, a boa e velha história de sempre, você ser um grande contador de histórias, isso não é uma tendência do 2021. Só reforçar, isso aqui não é nem de 2021, é da humanidade mesmo como um todo, mas é importante pra caramba, pega essa, quem sabe contar uma boa história sempre vai ter alguém pra ouvir. Mas vai continuar sendo a mais importante de todas, inclusive em 2021. Valeu, laderitos, tamo junto, tentei aqui fazer meus 3 minutos. o Vinhas é igual eu no café com ladeira, né? Ele fala num ânimo que você dá sono, opa, estamos aqui na subversão. Brincadeira, Vinhas, obrigado, cara, quero agradecer muito o Vinhas, o JP, o Beto e o HC que mandaram ótimos insights, tomara que vocês gostem. Inclusive, deixa no comentário qual foi a principal dessas tendências que eles falaram aí que você achou interessante, mas tem as minhas, antes aí seguro, que eu também tenho minhas tendências, acham o que? Eu anotei as tendências que eu acho. Eu acho que 2021 vai ter mais gente fazendo produto perpétuo que vende muito. Sabe por quê? Porque por muito tempo, primeiro porque eu tô lançando, né? Eu vendo todo esse outro dia meus alunos vão ter esse resultado. Mas não é isso não, né? Não é por isso não, é brincadeira. Mas eu acho que por muito tempo o modelo mais conhecido, mais eficiente era o lançamento, por causa do forma de lançamento do Eric. e pouco se falava sobre perpétuo. E assim, depois que eu comecei a falar e cara, tem outras pessoas falando também e tem vários jeitos de fazer e tal, se abriu o mundo para uma nova possibilidade, né? E o próprio Erico deu voz a isso. Quando ele deu voz para o Venda Todo Santo Dica, ele disse, cara, dá para fazer as duas coisas, as duas coisas são importantes. E se você for olhar o próprio faturamento do Hotmart, não sei se o JP tem essa informação, mas eu acredito que perpétuo e lançamento deve estar ali pau a pau em relação ao faturamento, né? Então, eu acho que a partir de 2021 mais gente vai querer se arriscar em botar um pezinho em um produto perpétuo para vender. Não é só porque eu vendo o Venda Todo Santo Dica, não, mas eu realmente acredito nisso. Eu acho que a gente vai viver um boom de concorrência que a gente não estava acostumado. Já começou a viver isso em 2020, porque muita gente que não estava no mercado de infoprodutos entrou porque não tinha outra coisa para fazer nesse momento, acabou entrando. E a gente vai ver a concorrência crescendo de outros pontos também, como eu acabei de falar, do pessoal do mercado do e-commerce, do pessoal do produto físico, todo mundo vai entrar, mais influenciadores ainda vão entrar querendo ser influenciador sem ser especialista mesmo. Então, vai ter muita concorrência pela atenção. E eu acho que uma das saídas para que a gente saia dessa concorrência e por atenção é ser menos generalista, falar de tudo, porque até o JP falou um pouco. Então, quando você estiver pensando no seu conteúdo, pensar para cada vez mais para quem você quer produzir esse conteúdo e menos em números de visualizações e tal e mais em números de vendas específicas, trazer a pessoa certa. Uma outra tendência que eu vejo é o custo por aquisição, o custo por lead, o custo por mil, o CPM, o custo por mil visualizações, o custo de mídia vai subir e vai subir mais rápido do que a gente espera. Porque ano 2020 subiu, o lead em 2020 começou a um real e terminou a três. E eu acho que vai subir mais rápido ainda em 2020 e as pessoas falam, então vai ficar impossível ter venda. Se você tiver uma estratégia frágil, vai ficar muito difícil você continuar tendo lucro no mercado. Se o seu custo por venda era de 30 e vai aumentar, por exemplo, para 50 e sua margem de lucro é apertada e seu produto é barato, tem uma margem de lucro apertada, mais imposto, mais não sei o que, mais o dólar que subiu, mais a inflação, vai ficar muito difícil você ter um lucro. Então eu acho que a gente vai sair cada vez mais, até gravei um vídeo com o Fabio Holder falando isso. O mercado de infoprodutos vai cada vez mais sair da commodity para valor agregado. O que é commodity? Eu vendo um curso de marketing digital, eu vendo um curso de meditação, eu vendo um curso de sei lá o que você tem um produto muito autoral e único e um método muito seu e eficiente. Então aqui não tem como competir quando você está no valor agregado e quando você está no commodity você está brigando por preço, vai ser cada vez mais difícil brigar por preço. E mesmo quando você briga por preço, para quem está começando, você precisa de muita escala até ter um lucro que pague as contas, que seja confortável para você. Então acho que cada vez mais você vai ter que aprender a criar produtos que tenham valor agregado para não ficar brigando por preço, porque brigar por preço vai ficar cada vez mais difícil com o tráfego pago cada vez mais caro e o concorrido e o orgânico também. Antigamente você publicava um vídeo no YouTube e aí você conseguia, você pega o Whindersson há um tempo atrás, batia 70 milhões de visualizações, por que que não bate mais agora? Será que ele ficou pior? Não, porque agora o YouTube não vai distribuir só o Whindersson, porque tem mais um monte de cara. Então a gente publicava, era muito comum ter vídeo que batia um milhão de visualizações para um influenciador que tinha 310 mil inscritos. Hoje é difícil, porque o YouTube tem que distribuir para muita gente, tem que distribuir o conteúdo de muita gente. Então vai ser cada vez mais difícil você ter tráfego orgânico, tráfego pago. Agora não quer dizer que vai ser mais difícil você vender, porque se você tem um produto com alto valor agregado, você não precisa desse caminhão de tráfego para fazer um bom faturamento, entendeu? Então eu acho que é uma tendência, pelo menos é uma opinião minha. Eu acabei de falar aqui, produtos físicos vão entrar com muita força. Pessoal da Volkswagen, da de e-commerce, de não sei o que, eles estão cada vez mais entendendo como é que faz o que a gente faz. Por incrível que pareça, o pequeno produtor digital, ele tinha mais conhecimento de marketing digital do que os caras das grandes agências, porque eles estavam jogando outro jogo. Quando eles, aí muito tempo já se fala a internet, o poder da internet, mas eles não sabiam fazer produção de conteúdo. Agora esses caras fazendo live todo dia, vai ser, vão entrar com muita força, né? Já falei do CPM, cara. Eu acho que a gente vai ter uma oportunidade que está sendo deixado de lado por a maioria dos infoprodutores. muita gente não vê isso aqui que eu vou falar. E eu bato nessa tecla em vários vídeos. Você sabe o que é? SEO. Search Engine Optimization. Caraca, eu tô muito bom. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais focando em produzir conteúdo para o Instagram, 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 Instagram. Pouca gente faz para o YouTube, porque parece que fazer para o YouTube é mais difícil. Porque o Instagram, você liga aqui, fala uma besteira, some daqui a pouco, deixa o vídeo, publica uma foto, escreve um textinho. Não exige tanto tempo. O YouTube, ele é um pouco mais trabalhoso. Mas não é tanto mais, depois que você cria uma organização, só que no YouTube tem gente pesquisando todo dia. Então você consegue, tem muita visualização de pesquisa. E o famoso blog está cada vez mais esquecido. Quem você conhece tem um blog hoje em dia? Quase ninguém. Mas o blog ainda traz metade do tráfego da internet que está em rede social, outra metade está no Google. Então existe uma grande oportunidade de blog que está sendo cada vez mais específica. Eu penso em 2021 em fortalecer a nossa produção de conteúdo para SEO, para blog, para conseguir tráfego orgânico do Google, principalmente num tempo que o tráfego pago tende a ficar mais caro. Se eu acertar. É porque eu posso estar falando um monte de água aqui, né? E no final do ano, no final das coisas, no final de tudo, eu acho que isso aqui nunca muda. Ano pode entrar, ano sai, mano, isso aqui vai ficar igual. Sempre vai ter muita gente ganhando. Todo ano vai vir um cara que ganhou muito, que explodiu. Sempre, todo ano, tem um grande nome que de repente surgiu do nada, ninguém nem conhecia, de repente o cara estoura. E às vezes você nem viu que ele não estourou tão rápido assim. Tinha 10 anos de trabalho e de repente ele só conseguiu impulsionar toda essa energia pra crescer. Mas todo ano tem isso. Todo ano também tem gente reclamando que não funciona mais, que tá cada vez mais difícil, não sei o que e tal. E tem todo ano várias pessoas que ficam ali na média. Então eu acho que esse ano você tem que escolher que tipo de pessoa você quer ser. Olha como é que eu terminei com o final. Então esses ficam os vídeos com as tendências de marketing pra 2021, na minha opinião. E na opinião de grandes caras como Rodrigo Vinhas, Henrique Carvalho do Viver de Blog, Beto da Empiricus e o JP da Hotmart. Então eu queria agradecer essas pessoas e queria que você deixasse qual a sua opinião de tendência. Às vezes você tem também, eu quero ouvir também o que você acha que é a tendência pra 2021. Qual dessas tendências você não estava ligado, se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Eu gosto muito de ler os comentários, eu fico bastante entretido aqui. Boa parte do meu tempo improdutivo da minha vida é lendo os comentários de vocês. Então se você quiser me ajudar a ser improdutivo, ansioso, comente bastante que eu fico aqui todo feliz, ansioso lendo os seus comentários. Se você não me conhecia, apareceu aqui a indicação, a recomendação do canal, clica no botão inscreva-se aqui no canal, dá um joinha também que eu fico feliz. E a gente precisa até agora arrumar um melhor final para os nossos vídeos. Não é isso? Bom final agora.